Ooooooo! Ola, mulher! O que tá dando aí pro meu capitão? Tô caindo dançando com a galera Vem saber que a mulher é você Olha a mulher! Ola, onda, olha a onda! 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 Vai ser meu olhar pra cima, vai ser uma balada De molhava, de molhava, tá? De molhava, lá, molhou o seu gostinho! Molhou a barriquinha Molhou o seu pecinho Molhou pra do copinho, deixa que eu vou te xingar! Molhou o seu gostinho Molhou a barriquinha Molhou o seu pecinho Molhou pra do copinho, deixa que eu vou te xingar! Ola, onda, olha a onda pra cá Sacudiu, tremeu! É, vem sem parar! Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu! É, vem sem parar! Capitão, ando! Ola, onda, olha o seu senhor! Capitão, ando! Ola, onda, olha o seu senhor! Capitão, ando! Ola, onda, olha o seu senhor! Ando na prancha Cuidando do barro vai te pegar! Ando na prancha Cuidando do barro vai te pegar! Ando na prancha Cuidando do barro vai te pegar! Ando na prancha Cuidando do barro vai te pegar! Ando na prancha Cuidando do barro vai te pegar! Ando na prancha Cuidando do barro vai te pegar! Onda, onda! Olha a onda! Onda, onda! Olha a onda!